Olha só, olha só a apreensão de meia tonelada de cocaína, grande apreensão de drogas aqui no estado de Goiás. Olha lá na imagem, pessoal, é muita droga. O Gabriel Almeida volta com a gente. Gabriel, quero saber onde, como a polícia apreendeu tudo isso aí. Pois é, Branquinho, tudo isso aconteceu lá na cidade de Porangatu. Um policial civil que estava de folga passou ali próximo da BR-153 e viu em uma oficina que fica lá próximo que um ônibus estava estacionado. Ele achou estranho aquela situação, algumas pessoas ali próximas, e aí ele então acionou a polícia civil. Os policiais foram até o local e descobriram que neste ônibus tinha então cocaína, 500 quilos, meia tonelada. Isso tudo está avaliado em mais de 400 mil, 40 milhões de reais, perdão, mais de 40 milhões de reais. Os policiais, assim que chegaram, perceberam ali a presença de pelo menos cinco homens. Eles eram colombianos, peruanos, bolivianos, tinham várias nacionalidades, cada um de um país. E aí a polícia então fez aquela entrevista e descobriu ali em compartimentos ocultos, dentro desse ônibus, até porque eles retiraram ali os bancos de dentro do ônibus para poder então armazenar toda essa cocaína. E aí os policiais conseguiram apreender todo esse material e também prender essas cinco pessoas envolvidas ali no tráfico de drogas. Essa droga iria para o estado de São Paulo, mas claro, a polícia agora apreendeu tudo. Nós temos uma entrevista com o delegado responsável pelas investigações. Vamos assistir. Nós recebemos a informação de um policial civil que estava de folga, no sentido de que em torno desse veículo, que estava estacionado em uma oficina para ser reparado, estava havendo uma movimentação de homens estranhos, uma movimentação muito suspeita. Inicialmente acreditávamos tratar de algum crime patrimonial, então a equipe se deslocou até o local. E ao chegar, né, deparamos com cinco homens, né, que foram abordados e flagrados, transportando o entorpecente, né, os entorpecentes apreendidos do ônibus para um veículo de passeio. Esses homens foram, receberam o ônibus de prisão, um deles fugiu, mas foi logo, foi capturado e foi encaminhado aqui para a delegacia de Paragatu, onde nós estamos lavrando o auto de prisão em flagrante contra esses autores. Baita prejuízo para o tráfico de drogas. Muito obrigado, Gabriel Almeida, pelas informações.